E é bem frequente na prática clínica. Para a gente poder entender a radiografia dos seios da face, a gente precisa lembrar da estrutura anatômica que compõe esses ossos. A gente tem as maxilas, tem esse nome na antiga, que é a maxila superior e a maxila inferior. No caso, a maxila inferior é a mandíbula. A gente tem os dois ossos zigomáticos, os dois ossos lacrimais, os ossos nasais, as conchas nasais, os ossos palatinos e o vômer. Então, sempre que a gente for avaliar uma radiografia de face dos seios da face, a gente tem que ter isso em mente. Essa estrutura óssea e sempre avaliar esses ossos por completo. Quando a gente fala de seios da face, o que a gente está se referindo? A gente está se referindo a estruturas ocas dentro de alguns ossos. Então, vamos imaginar que eu tenho um osso com um oco dentro. E por que esse osso é oco? O primeiro ponto é porque a gente precisa da fonação. Então, eles auxiliam na hora da gente falar. Se esse seio fosse preenchido, a gente talvez não teria a voz, ficaria uma voz mais anasalada. E o outro tópico muito importante é a questão do peso. A gente sabe que a nossa estrutura óssea, ela é muito pesada e às vezes a gente não conseguiria ter a mobilidade com a cabeça se não tivesse esse oco. Então, esses daí são os dois principais tópicos. Outra coisa que a gente precisa ter em mente é que os seios da face, eles são contiguidades do sistema respiratório. Isso daí é uma coisa muito importante da gente saber. Por quê? Porque se eu tenho epitélio respiratório, eu tenho cílio, certo? Então, a gente existe a motilidade ciliar no interior dos seios da face. Do mesmo jeito que eu tenho cílios no epitélio respiratório como um todo, nos seios da face a gente também vai existir. E existe um movimento, que é o chamado movimento ciliar, no interior desses seios paranasais. Então, esse daqui a gente precisa entender. E sobre a anatomia, quais são as colocações que a gente precisa saber? A gente tem os dois seios frontais, a gente tem os dois seios maxilares, a gente tem os seios etimoidais, e aqui no fundo nós temos os seios esfenoidais. E eles se comunicam entre si. Por exemplo, aqui eu tenho o recesso frontoetimoidal, aqui eu tenho a unidade osteomietal, aqui eu tenho as fossas nasais, que são as fossas nasais inferiores, médias e as superiores. Então, tudo isso daí faz parte do meu sistema respiratório. E aí a gente tem isso daí, pessoal, que é os seios da face, tá bom? Então, o que a gente consegue identificar e como a gente chama essa nota? A gente tem dois tipos de incidências radiológicas. A primeira que a gente vai ter é o frontonazo e a gente vai ter o mentonazo. Então, qual que é a diferença de uma para a outra? Olha só. Essa daqui é uma incidência mentonazo. Então, o que significa essa incidência ser mentonazo? Eu estou encostando o meu queixo e o meu nariz, mento e o nariz, tá? No meu filme e o raio, ele vem por trás, tá? Então, o raio, ele vem por aqui. Aqui, pessoal, eu tenho a frontonazo, onde eu encosto a minha testa, ou seja, a fronte. Então, ela vai estar aqui na frente. Então, são os dois tipos de incidências radiológicas que nós vamos ter. A frontonazo e a mentonazo. Aí, como é que a gente consegue diferenciar essas duas na radiografia dos seios da face? Então, é assim. No mentonazo, eu vou ver o meu queixo mais protruído. Ele vai estar assim. Eu vou ver essa protrusão, como eu não vejo na frontonazo. E na mentonazo, eu não vou conseguir avaliar bem os meus seios etimoidais. Olha só. Aqui, a gente avalia. Olha só. Seio etimoidão. Seio etimoidão. E aqui, eu não consigo. Então, essa é a dica para você diferenciar o que é uma frontonazo do que é uma mentonazo. A gente tem dois epônimos que são muito importantes, que são epônimos que a gente tem bastante no... O carbo cai bastante em prova de residência. Então, isso daí também tem que estar bem claro para vocês. Que é o Watters e o Caldwell. E como é que eu sei o que é o Watters? Como que eu sei o que é o Caldwell? O Watters é o mentonazo. Então, uma dica. O W é o M invertido. Então, Watters, mentonazo. Caldwell, frontonazo. E aqui, a gente tem a incidência em perfil, que serve para avaliar o osso espenoide. E, além disso, a gente consegue ver as outras estruturas. Por exemplo, estruturas da calota craniana. Às vezes, se eu tiver alguma fratura muito grosseira, eu consigo identificar. Aqui, a gente vê o cavo, né? Aquela famosa adenoide, que a gente vai ter a tonsila faríngea. Então, está aqui também. Então, mais uma vez, mostrando o que é o mentonazo. E aqui, mostrando o que é o frontonazo. Gente, até aqui ficou alguma dúvida, algum questionamento? Tranquilo, professor. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês uma tomografia. Só para vocês terem noção de como a tomografia, ela tem uma definição um pouquinho melhor para essa avaliação das estruturas ósseas, para avaliação da face como um todo. E a tomografia, eu preciso ter um entendimento. Que é o quê? Os meus seios da face, eles têm mucosa. Acabei de falar para vocês. E olha só a mucosinha que eu vejo. É isso daqui, vou desenhar para vocês. Vou desenhar e depois eu apago. Olha só. Essa coisinha mais cinza aqui, bem fininha, que vai estar aqui. Então, isso daqui são os meus seios da... É a mucosa que reveste os meus seios da face. Então, está aqui. E o que acontece nessa outra imagem, na imagem da esquerda? Olha só. Eu tenho um seio totalmente obliterado. Então, olha só. Esse seio é para ter ar. É para estar desse jeito. E aqui está assim. E aqui, o outro, a mesma maneira. Só que, olha só a diferença. Esse daqui, ele está todo cheio por esse material. E esse daqui, ele está parcialmente. E aí eu pergunto. Qual que é a diferença dessas duas imagens? Desse daqui para esse daqui. Existem alguns tipos de irritação que a mucosa pode sofrer, que a mucosa ela espessa. Então, a mucosa ela fica espessada. Então, eu descreveria como um espessamento da mucosa. Aqui, em si, é um caso de uma sinusite. O que é uma sinusite? Um processo inflamatório. Mas nem toda patologia do seio ela é sinusite. Está sendo errado a gente dizer que isso daqui, sem uma contextualização clínica, seria uma sinusite. Por quê? Existem outras patologias que vão acometer essa área. Por exemplo, vamos dizer que eu sou um paciente muito alérgico. E aí, eu tenho esse espessamento mucoso aqui no interior desse seio. Então, às vezes, essa mucosa, ela irrita tanto que ela fica espessada. Então, a mucosa, ela vem aqui e espessa algo parecido com isso daqui. Então, essa mucosa, ela pode espessar. E aí, a gente descreve como um espessamento da mucosa. Isso é uma sinusite? Não. Pode estar relacionado a uma sinusite? Sim. Então, a maneira correta da gente escrever isso daí seria uma sinusopatia. Então, uma doença do seio, inflama dos seios maxilares. E nesse outro lado aqui, eu tenho dois diagnósticos diferenciais importantes. Primeiro, na tomografia dos seios da face, o líquido, ele se apresenta assim. Ele se apresenta nessa cor. Então, aqui está preenchido. Isso daqui pode ser tanto líquido. Quando eu me refiro a líquido, eu me refiro a pus, a catarro. Então, aqui está preenchendo todo. Ou eu posso ter, gente, um espessamento mucoso, que ele cresceu tanto. Então, vamos raciocinar. Meu espessamento mucoso antes era assim. Só que irritou tanto esse epitélio que ele fez isso. E aí está aqui. Eu consigo diferenciar só pela tomografia? Dificilmente. Tem alguns sinais que favorecem a possibilidade de ser líquido, de ser catarro. Quais são esses sinais? Um exemplo. Ter bolha no interior. A presença dessas bolhas favorece ser líquido, favorece ser um processo inflamatório infeccioso. Então, isso daí a gente precisa sempre correlacionar com os dados clínicos do paciente. A gente precisa sempre dizer que se trata de uma sinusopatia. Se eu tenho uma clínica, o paciente está com tosse, está tendo febre, aquela dor frontal típica, aí sim a gente consegue dizer que se trata de uma sinusite. Gente, até aqui ficou claro para vocês? Vocês conseguem entender a diferença de sinusite para sinusopatia, essa nomenclatura? Sim, professor. Então, vamos lá. Uma coisa que... Só mostrando para vocês... Deixa eu apagar aqui. Então, aqui, gente. Aqui eu tenho uma radiografia dos seios da face, tá? Uma incidência frontonazo. E aí eu pergunto, por que que é frontonazo? Eu não estou conseguindo ver a mandíbula, para eu ver aquela proeminência, mas eu consigo ver os seios etimoidais, que estão aqui. Então, se trata de uma radiografia em frontonazo, tá? Então, eu identifico os seios maxilares, os seios frontais, aqui em cima. Identifico os seios etimoidais. E aqui eu vou identificar os seios maxilares. Quando eu estou vendo os dois seios maxilares, eu vejo que tem uma diferença de um para o outro. Olha só esse daqui, como ele está branco. E esse daqui está preto. Então, o que está acontecendo aqui é basicamente o que aconteceu aqui, desse lado. Então, olha. Eu identifico um preenchimento total do seio maxilar direito. Então, como é que eu poderia descrever isso daí? Poderia estar descrevendo isso daí como um velamento do seio maxilar direito. Então, essa daí é a maneira correta, tá? Um velamento do seio maxilar direito. Que pode ser o quê? Pode ser uma sinusopatia? Pode. Pode ser o processo alérgico? Pode. Pode ser uma sinusite? Pode. Mas eu preciso ter a contextualização com dados clínicos. Se eu estiver no pronto-socorro, pedir uma radiografia de um seio da face para um paciente desse, e eu ver que esse paciente tem tosse, tem toda aquela clínica de sinusite, então tudo bem. A gente vai estar na frente de uma sinusite aguda. Tem algumas outras estruturas anatômicas que a gente consegue identificar bastante aqui nos seios da face. O septo nasal, ele fica aqui, os cornetos nasais, eles vão ficar aqui. Isso daí a gente também consegue identificar. Aqui, gente, eu coloquei essa radiografia para mostrar para vocês um tópico que é muito importante na nossa prática diária, tá? e que precisa ser discutido, é a questão da radiografia dos seios da face em criança. Olha só a diferença. A gente sabe que os seios da face, a gente não nasce com eles totalmente desenvolvidos. Eles desenvolvem com o passar do tempo. Então, com o passar do tempo, eu vou evoluindo nesse desenvolvimento. E aqui eu tenho a criancinha recém-nascida. Na criancinha recém-nascida, olha, eu não tenho esses dois seios frontais que normalmente eu tenho. As minhas células etimoidais, olha, ainda não estão desenvolvidas. E os meus seios maxilares, olha só, eu não vejo o ar dentro deles. Então, se eu não tenho seio desenvolvido aqui em cima, nem aqui, nem aqui, por que carga d'águas se pede radiografia de seios da face em criança? Então, esse é um tópico. A radiografia nos seios da face em criança para avaliação de sinusite é um exame proscrito. É errado pedir tomografia, tomografia não, desculpa, radiografia de seios da face para criança. Por quê? Porque os seios da face ainda não estão desenvolvidos. E eles só vão ser desenvolvidos, começar desenvolvimento a partir de 4, 5 anos, 6 anos até 12 anos, quando a gente vai ter o desenvolvimento completo. Então, em criança, o diagnóstico de sinusite, em adulto também, mas mais em criança, a gente precisa levar isso aí, ele é clínico, tá? A radiografia é um exame proscrito, um exame errado de ser pedido, não vai ajudar em nada, e você vai estar submetendo a criança a uma radiação desnecessária. Até aqui, tudo bem, pessoal? Sim, professor. Só uma pergunta. Por que que nessa radiografia da criança está... É que eu esqueci agora o termo, professor, me desculpa. Está essa parte extremamente branca, onde seriam os seios. Foi da radiografia ou é porque em criança é mais denso? Eu acabei de explicar isso daí. É porque os seios da face não são formados. Acabei de explicar, a gente precisa ter essa informação dos seios da face. Aí, por isso, fica esse aspecto bem branco, né? Isso, não é formado, a gente não tem. Então, todos conseguiram entender esse tópico das crianças, né? Sim, professor. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, eu coloquei essa radiografia para mostrar como é que a gente faz a leitura de um raio-x dos seios da face. Primeira coisa que a gente vai ter aqui, eu sempre avalio as estruturas ósseas como um todo. Eu avalio calota craniana, eu avalio os seios maxilares, eu avalio a parede, os ossos. Vamos sempre sistematizar, tá? Primeira coisa que eu avalio, osso. Segunda, seios da face. Terceiro, demais estruturas. E as demais estruturas, eu diria, partes moles, septo nasal, tá? Então, vamos lá. Calota craniana, primeiro de tudo, isso daqui é uma radiografia em mentonazo. Por que que é um mentonazo? Eu vejo o queixo protruído para frente, tá? Eu não vejo as células etimoidais bem desenvolvidas. E além disso, tá? Eu não, eu, nesses dois tópicos, eu não vejo nem células etimoidais e eu vejo o queixo protruído, tá bom? Aqui o que a gente precisa ver são os seios frontais e os seios maxilares. E por último, a gente avalia septo nasal, cornetos, unidades osteomentais, tá? Então, tudo isso daqui a gente vai estar avaliando. E olha só, pretinho de um lado, pretinho do outro. E aqui também, preto e preto, tá? Então, eu não tenho alterações nessa incidência no que diz respeito aos seios da face. Então, isso daqui precisa, é a maneira correta da gente interpretar. Então, outra imagem aqui que a gente vê. Primeira coisa que me chama a atenção, que eu tenho que identificar, uma radiografia mentonazo. Olha o queixo protruído para frente. Se esse queixo está protruído para frente, aqui eu já digo mentonazo. Avalie os seios etimoidais. Consigo ver eles? Não, não consigo. Então, opa, confirmado. Depois eu avalio estruturas ósseas. Vou buscar fraturas, desvios, proliferações ósseas atípicas, lesões líticas. Então, não vejo nada disso. Depois eu avalio os seios paranasais. Então, vou aqui nos seios frontais, não vejo nada. Seios etimoidais, eu não consigo avaliar. Depois eu vou aqui para os seios maxilares. E aqui nos seios maxilares, pessoal, olha só. Eu vejo que tem diferença de cor. Esse daqui, ele está branco. E esse daqui, ele está preto. Então, olha só. Esse daqui, além de estar branco, ele tem essas bolhas aéreas dentro. E vocês lembram do que eu falei antes. Que as bolhas aéreas, elas falam mais a favor de catarro. Quem já cuspiu a sua nariz, vê que ele sempre tem aquelas bolinhas dentro. Então, assim, isso daqui é uma radiografia fortemente sugestiva de uma sinusite aguda. Porque tem a presença de secreção bolhosa. Então, como é que eu descreveria isso daqui? Identifico um velamento do seio maxilar direito com a presença de bolhas aéreas em seu interior. Provavelmente relacionado a sinusite inflamatória, sinusopatia inflamatória aguda, sinusite aguda. A gente pode utilizar esses três termos aqui. Então, todo mundo conseguiu ver a diferença de tonalidade desse lado para esse lado? Vamos lá. Professor, só uma coisinha. Pode repetir a descrição, por favor? Mais pra frente a gente vai falando. Vai ter outros casos para a gente poder ir descrevendo, tá? Mas o que tem que descrever é o velamento. Velamento do seio maxilar direito. A gente fica um velamento, o termo velamento significa velamento, preenchimento, obliteração. Qualquer um desses termos você pode colocar ele como, são utilizados como sinônimo, você pode colocar na sua descrição. Mas aqui, no caso, a gente pode falar de um velamento. Interior do seio maxilar direito ou um preenchimento. Tá bom, obrigada. Vamos lá, pessoal. Bom, aqui eu tenho outra radiografia dos seios da face, que a gente começa avaliando. Qual é a incidência? A incidência aqui é uma incidência mentonasa. Olha o queixo, como é que fica pra frente, tá? Mentonasa. Não consigo ver células etimoidais. Além disso, pessoal, eu começo a avaliar os seios da face. Então, eu vejo seios frontais. Ok. Seios maxilares. Ok. Aí, a gente pode ficar na dúvida. Olha, professor, eu tô vendo uma diferença de densidade aqui no interior desses seios da face, que é isso daqui. Não era pra estar tudo preto? Sim. A gente precisa lembrar que pode existir uma sobreposição de margem. Então, olha só. O osso, ele vem por aqui, por aqui, por aqui, por aqui e pega aqui embaixo. Então, não, esse daqui não é nada, porque tem uma estrutura corrente. E, por último, a gente avalia as demais estruturas. Por exemplo, septo nasal vai estar aqui, íntegro. Os cornetos nasais vão estar íntegros. Então, a gente vê, consegue descrever isso daqui como uma radiografia normal dos seios da face. Travou aí. Quem tirou a dúvida, travou aí. Você tá me escutando agora? Não, ainda tá ruim. E agora? Pode falar. Agora eu tô. Em caso de desvio de septo, em radiografia, nessa radiografia, a gente consegue identificar? Claro. Aqui, olha o septo aqui. Se tiver desviado, a gente consegue ver. Lógico que a tomografia, ela é mais sensível. Mas a gente consegue, olha o septo nasal aqui. Entendi. Obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Outra radiografia aqui. O que a gente identifica? Primeira coisa, queixo tá protruído. Queixo tanto protruído, tanto pra frente. Mentonazzo. Avalio aqui as células etimoidais. Tem alguma coisa aqui? Não. Não tem. Não consigo ver. Então, mentonazzo. Além disso, eu tenho aqui os seios frontais, seios maxilares, tá? E avalio as demais estruturas. Olha só como esse septo nasal tá um pouquinho desviado, tá? Mas esse desvio, gente, todo mundo tem. Todo mundo tem algum componente, algum pouquinho desses desvios. É bem comum. Eu só costumo descrever nos meus laudos aqueles desvios mais significativos, que estão tocando corneto, alguma coisa do tipo. Então, aqui a gente tem outra radiografia normal dos seios da face. Vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho três incidências diferentes dos seios da face. Primeira incidência. Frontonazzo. Por quê? Não vejo aquele queixo protruído. Quando eu identifico, olha aqui como eu identifico as células etimoidais. Tá identificando aqui, certo? Então, eu começo a avaliar seios da face. Começo os ossos, não tem nada. Depois, os seios da face. Seios frontais. Seios maxilares. E seios etimoidais. Então, essa daqui é uma radiografia normal dos seios da face. E aqui eu tenho outra radiografia, que quando eu olho, queixo protruído. Isso daqui é uma radiografia mentonazzo. Então, olha só. Mentonazzo. Não vejo células etimoidais. Então, eu avalio as estruturas da fronte, seio frontal. Identifico os seios maxilares. E aqui nos seios maxilares, o que que eu vejo? Eu vejo que ele tem uma tonalidade diferente. Por quê? Olha, eu tenho uma bolinha aqui dentro. Deu apago, vocês conseguem ver. E o que que é essa bolinha? Aqui dentro, tá? Essa bolinha. Se lembra daquele tópico que a gente tinha falado? Que a mucosa, ela é espessa. E ela pode ficar assim. Mas não obrigatoriamente a mucosa precisa espessar de uma maneira só. Ela pode espessar assim também. E formar essa bolinha. E quando a gente tem essa mucosa espessada dessa maneira, a gente descreve como cisto de retenção. Ou cisto mucoso. Então, isso daqui é um cisto mucoso. E o que que cisto mucoso quer dizer? Que existe alguma agressão, algum insulto naquele epitélio, naquela mucosa. É uma sinusite? Não. Tá certo? Pode ser? Pode. Pode ser. Mas sempre dizer que que é. Não, não é. A gente tem uma sinusopatia. Sinusopatia, que é uma doença. Pode ser reacionado a um quadro alérgico? Pode. Pode ser reacionado a outras doenças de base, a doenças crônicas respiratórias? Pode. Não obrigatoriamente se trata de uma sinusite aguda. E aqui, pessoal, a gente tem um perfil. E o perfil, ele vai servir pra gente avaliar isso daqui. Que é o seio esfenoidal. Então, o meu seio esfenoide, ele vai estar nessa topografia. E eu consigo avaliar ele assim. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Professor, você pode repetir, por favor, o nome da alteração quando o espessamento fica mais arredondado? Insisto. Ah, tá bom. Obrigada. Cisto mucoso. Professor, qual foi o sinônimo que você usou pra sinusite aguda mesmo? É sinusite aguda, inflamatória? Sinusite aguda, sinusite inflamatória. Isso. Sei que você tinha falado três. Não. E no sinusite, já pode ser um monte. Isso aí são todos termos médicos. Vamos lá. A respeito dessa alteração do cisto mucoso, todo mundo consegue entender direitinho do que se trata? Sim, professor. Beleza. Quando tem esse... Professor, quando tem esse cisto, aí tem que fazer uma cirurgia e retirar. Não. Obrigatoriamente. É sintomático. Automático. Só um pouquinho, pessoal. Obrigado. Beleza. Obrigado. 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 Estão vendo aqui a tela, pessoal, ou não? Não, se você parou. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, gente, a gente tem para estudar um pouquinho melhor a tomografia dos seios da face. A gente já colocou. Tomografia é um método que tem uma definição muito pior, conforme a gente sabe. Então, aqui eu consigo identificar os seios maxilares. E aqui, nesse corte, eu estou conseguindo identificar os seios etimoidais. Aqui é o corneto inferior. Aqui é o corneto inferior. Aqui são os cornetos médios. E aqui é o meu centro nasal. Então, olha só como é que eu tenho um ganho de definição quando eu peço a tomografia. E aí fica aquela dúvida. Para quem que eu peço a tomografia? A tomografia, ela é indicada em quais situações? A tomografia, ela vai ser indicada quando a gente quer uma avaliação um pouco mais acurada. Estou suspeitando de uma fratura que eu não consigo ver no raio-x. Eu quero avaliar melhor um quadro de um velamento, de um preenchimento aqui do seio maxilar. Então, isso daí a gente pode utilizar a tomografia nesses casos. Vou mostrar para vocês, pessoal. Aqui, como que o espessamento mucoso se apresenta. Então, aqui eu tenho um espessamento mucoso do seio maxilar direito. Olha aqui embaixo, ali é ar. E aqui embaixo, mucosa espessada. E aqui no esquerdo, olha só o cistinho, como é que ele fica. É a mucosa espessada, só que ela cresce formando a bola. E aí eu consigo dizer que eu tenho um espessamento mucoso. E aí aqui eu consigo avaliar as outras estruturas. Olha só como esse septo nasal está um pouquinho desviado. O septo nasal está desviado para a direita um pouquinho. Aqui eu estou vendo o meu corneto inferior. Aqui eu estou vendo o meu corneto inferior. E aqui eu vejo essa abertura na minha unidade austimental. Aqui é uma alteração pós-cirúrgica chamada antrostomia. Mas daí vocês não precisam saber isso. Só para vocês verem que essa diferença de definição anatômica, ela, olha só, aqui é uma alteração pós-cirúrgica. Então como é que eu descreveria isso daqui? Desse lado eu descreveria como identifico um espessamento mucoso no seio maxilar direito. E aqui eu descreveria. Identifico um cisto de retenção no interior do seio maxilar esquerdo. Então era assim que eu descreveria. Alguma dúvida, pessoal, a respeito dessa tomografia ou da passada? Vamos lá, mostrando outra tomografia. Aqui na tomografia a gente tem também um espessamento mucoso nos dois seios. Então o que eu tenho aqui? Identifico um espessamento mucoso no seio maxilar esquerdo. E aqui eu identifico um cisto de retenção no interior do seio maxilar direito. Essas daqui são as duas alterações. E olha só, só para vocês verem como na tomografia eu consigo ver mais estruturas. Olha, eu consigo ver os músculos orbitários. Eu consigo ver reto medial, reto lateral, reto superior, reto inferior, oblico inferior. Então eu consigo ver todos. Consigo ver o nervo óptico aqui. Consigo ver as paredes da órbita. Consigo identificar esses cornetos. Então tudo isso daí a gente consegue identificar de uma maneira mais acurada na tomografia. Mas qual que é o grande... Na tomografia, o que vai acontecer? Na tomografia a gente tem uma perda. Uma perda não, desculpa. Na tomografia a gente tem um ganho. Mas a gente tem um exame mais custoso. Então ele é um exame mais caro. Professor, para avaliação de adenoide, eu usaria qual método? A tomo ou a radiografia mesmo? Depende. Depende do caso que você queira avaliar. Depende da clínica. Geralmente o diagnóstico é clínico. Eu não avalio nenhum nem outro. Você não pede a imagem. Você pode pedir quando você está com a prefeita clínica. Mas a tomografia ela pode ajudar com o raio-x. Como se trata em crianças, se fosse meu filho, para fazer, para não tomar radiação, eu preferia fazer com o raio-x. Mas a gente vê gente que pede tomografia. Então varia muito de acordo com o clínico, mas os dois conseguem avaliar por eminência. Entendi, obrigada. Professor, qual é o valor de uma tomografia de crânio? R$ 500, mais ou menos. Nossa. E um raio-x? 50, 50, 100, alguma coisa do tipo assim. Bem grande a diferença. E aqui, pessoal, a gente tem um outro diagnóstico importante para velamento e preenchimento. Nem tudo que preenche e tem essa densidade aqui é líquido sinusite ou espessamento mucoso. Existem alguns casos que a gente tem tumores no interior dos seios da face. E aqui é um caso clássico de um tumor. E o que eu identifico? O tumor cresce aqui e ele vem para cá. Você vê que ele ocupou todo o seio etimoidal e ele veio. Crescendo, crescendo, crescendo e veio para cá. E aí por que eu digo que é um tumor? Olha só, gente, o septo nasal a gente já não vê, o tumor comeu ele, saiu erodindo. Os cornetos nasais erodiu e ele obliterou totalmente as fossas nasais. Esse aqui é um caso de um tumor bem agressivo, provavelmente um sec. Então a gente já viu só como é que ele saiu erodindo tudo. Então isso daqui é uma das indicações do exame bem indicado de tomografia. Então quando é que a gente suspeita de um tumor? Quando a gente, por exemplo, o paciente ele chega para a gente ilustrar um caso clínico. O paciente ele chegou para mim com um quadro de uma tosse e uma rinorreia há mais ou menos duas semanas. E aí eu fico naquela pulga atrás da orelha, eu acho que pode ser uma sinusite, o diagnóstico não está tão clássico. E eu vou lá e peço um tomografia, um raio-x. E aí no meu raio-x eu vejo essa imagem. Um velamento. Opa. Velamento no seio maxilar direito. E aí o que que acontece? Opa, eu vou tratar, prescrevo antibiótico para ele. Deu antibiótico, duas semanas, três semanas, ele não teve melhora nenhuma da clínica. Muito pelo contrário, ele piorou. E aí eu, poxa, tem alguma coisa estranheira para ter respondido. Quais são as hipóteses aí? Ou meu antibiótico não fez efeito, ou não é um processo inflamatório. Aí seria uma boa indicação pedir uma tomografia para poder avaliar isso melhor. Pedir a tomografia, a tomografia ela vê. Uma lesão maior, uma lesão que está largando a unidade de ósseo mental com o raio-x, não viu. Alguma coisa do tipo. Então a gente reserva a tomografia para esses diagnósticos. Alguma dúvida a respeito disso daqui, pessoal? Identifico material com densidade de partes moles no interior do seio maxilar, apresentando extensão para as fossas nasais, aqui, erodindo os cornetos e o septo nasal, compatível com a formação expansiva. Colocaria assim. Só descrever o que eu estou vendo, que eu estou vendo um material que está de partes moles, que está movendo, está indo para outro lugar. Professor, então, em uma sinosopatia normal, sei se nesse negócio de tumor, poderia sair sangue também? Pode, pode sim. Dependendo, se a mucosa está muito irritada. Aqui, pessoal, é outra situação. Olha só como é que eu vejo os meus seios da face, totalmente preenchidos. Tudo, tudo, tudo preenchido. Então, como é que eu descreveria aqui? Identifico um preenchimento total, um velamento total dos seios maxilares, etimoidais e das fossas nasais. superiores. Isso daqui, no caso, gente, é uma polipose nasocinusal. É uma doença que causa isso daí. São múltiplos pólipos que nascem no interior dos seios maxilares, células etimoidais, eles vão nascendo, nascendo, e tem esse aspecto. Então, isso daí é polipose nasocinusal. E aqui a gente vê um esporãozinho no septo nasal. Mas olha só a diferença, como é que eu vejo aqui os cornetos nasais, cornetos, 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 e aqui eu não vejo. E aqui nessa outra eu não vejo eles. Gente, aqui a gente tem outra descrição. Então, o que eu poderia falar aqui? O que eu falaria? Identifico espessamento mucoso no interior do seio maxilar esquerdo. Era uma das possibilidades. E aqui também é um dos tópicos, parágrafo. E eu colocaria aqui, ó. Identifico material com densidade de partes moles, ocupando totalmente os seios etimoidais esquerdos e a fossa nasal superior esquerda. Isso aqui pode estar relacionado a um pólipo. Não é polipose, é um pólipo. Do mesmo jeito que eu tenho aquele tumor maligno que sai comendo tudo, e tem alguns tumores benignos, chamados pólipos, que são projeções, papilomazinhos, que podem pegar e ir crescendo e ocupando. Então, aqui eu colocaria isso daí também. Mas para nível de vocês, para descrição de provas, isso que vocês precisam descrever. Que está havendo um preenchimento. Identifico um preenchimento da célula etimoidal esquerda ou do seio etimoidal esquerdo. E aqui, junto com esse espessamento mucoso. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal. Ficou alguma dúvida, pessoal, a respeito de radiografia e de tomografia de seios da face? Vamos lá, dúvidas agora. Professor, então, ambas, a de Waters e a Creswell, elas servem para avaliar os seios da face, certo? São incidências complementares. Sempre que você pede uma radiografia de seios da face, você vai ter as duas. O técnico vai fazer as duas. Ah, tá. A de perfil, você tem que pedir a parte? Ela também vem junta com essas duas? Não, quando você quer o perfil, você tem que pedir. Tá. Alguma outra dúvida? Professor, e quando é que vai se indicar o raio-x da face para a criança? Quando você quer ver alguma outra coisa que não seja sinusite. Você quer ver uma fratura. Beleza, tá bem indicado. Você quer ver, agora, sinusite? Não. Ok, obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Para ouvir. Eu não consigo diferenciar se for uma sinusite bacteriana ou viral, né? Não, não consegue. O raio-x não consegue dizer para você do que se trata. Ok. Então, vamos lá, gente. Então, vamos ver um casinho aqui agora. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado. Pessoal, acabei de colocar lá no classroom, tá, um casinho para vocês verem, vamos lá, vocês têm 20 minutinhos para poderem responder ele, e a gente já volta aqui, tá?